E foi nesta última segunda-feira que um forte temporal atingiu Nova Friburgo. Vários locais ficaram alagados e muita lama se espalhou por algumas ruas do centro. Nesta terça-feira, nossa equipe conversou com o secretário de Defesa Civil da cidade para saber se existem riscos de mais chuvas no município. Nova Friburgo foi pega de surpresa por uma forte chuva que atingiu a cidade na tarde da última segunda-feira. De acordo com o secretário de Defesa Civil, a chuva durou cerca de uma hora e o acúmulo sobre o município chegou a 50 milímetros. É, ontem choveu bastante, foi até uma chuva inesperada. Nós fomos avisados em cima da hora. Choveu uma média na cidade de 50 milímetros, alguns bairros um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Teve bairros que chegou até 60 milímetros, mas a média geral foi 50 milímetros em uma hora. Isso é uma chuva forte, realmente foi uma pancada grande de chuva. E há previsão ainda de chuva para os próximos dias ou não? Sim, a previsão até domingo é a mesma. Céu nublado e chuva fraca e moderada durante o dia. Ruas de diversos bairros ficaram completamente alagadas. No centro da cidade, a chuva trouxe transtornos para os pedestres, motoristas e comerciantes e causou grandes congestionamentos. A tempestade assustou principalmente os moradores de área de risco. Porém, nenhuma das sirenes foi acionada. Não foi necessário porque nós não tínhamos acumulado. O nosso maior problema é quando o solo fica encharcado. Se vem chovendo constantemente vários dias antes. Ou seja, tem uma milimetragem alta de acumulado de chuva. Não foi o caso. Foi uma pancada, uma pancada rápida. Era sabido que ela ia passar. Nós apenas entramos em estado de atenção por causa da elevação dos rios. Os rios da cidade voltaram a encher, mas não houve transbordamento. Mas em duas pedras, águas volumosas do rio Bengalas por pouco não saíram do leito. O coronel Mori ainda falou sobre as questões dos bueiros. Ele explicou que o volume de água foi muito grande para as tubulações da cidade que já são bem antigas. E mais, ainda citou sobre uma viagem dele ao Japão, país de primeiro mundo, onde o mesmo fato aconteceu. Recentemente eu estive no Japão e estava num desse dia de chuva muito forte. E eu estava no shopping quando eu desci e tinha um palmo de água na rua. Ou seja, era uma pancada de água forte. Se num país do primeiro mundo chove forte e os bueiros não vazão, imagina numa tubulação já antiga como é a de Nova Friburgo, de quase 100 anos, das águas pluviais. Mas logo depois que passou a chuva, os bueiros voltaram ao normal e voltou tudo à normalidade. Ainda de acordo com o secretário, a defesa civil somente foi acionada para três ocorrências. Nós tivemos três ocorrências, duas aqui no centro e uma no Catarsione. Mas o nosso maior problema foi, como eu disse, o grande volume de chuva. E os bueiros não deram vazão. Uma quantidade de chuva muito grande, em pouco tempo. Mas se as pessoas observarem, logo depois que passou a chuva, rapidamente, esses bueiros voltaram ao normal. Os estragos que a chuva causou foram grandes, porém sem gravidade. Na manhã desta terça-feira, funcionários da prefeitura trabalhavam para fazer a limpeza das ruas. Na rua Carlos Éboli, por exemplo, o trânsito teve de ser interditado e desviado para que os trabalhadores pudessem realizar o seu serviço. Mas atenção, a previsão de chuva continua até domingo. Por isso, os friburguenses devem ficar atentos, principalmente as pessoas que moram em áreas de risco. A partir de agora, se der uma pancada dessa, a gente já começa a se preocupar, porque já tem um acumulado muito grande. Então, a partir desses dias, até domingo, que é a previsão de chuva desse tempo nublado, até domingo, ficarem atentos e ficarem sempre observando para receber o SMS Defesa Civil.